Eu fiz uma crítica aí, o que que o senhor pensa da Marina Silva? Ela é uma grife hoje, aliás o ministro Aldo Rebelo esteve aqui recentemente e ele é crítico exatamente a... Eu não quero personalizar excessivamente essas críticas. Cumprimentando, Piotr, só um cumprimento, né? O senhor estava no Ministério da Secretaria de Direção Estratégica quando a Marina estava no Ministério do Meio Ambiente. Sim. E aí o Lula pediu pro senhor cuidar do projeto Amazônia Legal. Da Amazônia. Ela então saiu do governo. Ela saiu do governo por conta disso. Exatamente. Esse é um fato. Sim, mas... A ciência. Não é que eu agredisse a Marina ou coisa, é o discordo do projeto dela. Mas ela e o que ela pensa também são um fato. Não é mesmo? Claro, claro. Ela representa essa ideia do Rio de Janeiro, de São Paulo, de uma parte da juventude burguesa que nunca pisou na Amazônia e não quer ser mordida pelos mosquitos da Amazônia. Então eles não querem saber daquilo. Ministro, é bem diferente. Por exemplo, aqui o que o pessoal chama de perenilongo aqui, é um negocinho desse tamanho, lá é um carapanã. Parece um F-16. Eu estava brincando. É outra coisa diferente. Então eles não sabem. Eu estava brincando. Eu tenho um tio, um tio Abou, que foi lutar na guerra de independência do Acre, e eu tenho vínculo direto com aquilo.